Gente, desculpa estar interrompendo o vídeo aqui bem no comecinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês o novo projeto que a gente tá fazendo e que se vocês puderem se inscrever lá, curtir, compartilhar ia ajudar muito, muito mesmo. Então eu vou deixar alguns trailers pra vocês de algumas histórias desse nosso projeto e o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigada e depois bora pro vídeo! Não, 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 não. Não, 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 não. Olha só, eu sei que todo mundo aqui queria se ajudar, queria ajudar um ao outro, sei que a vida tá complicada, mas aí vocês fazem uma merda dessas e complica a minha vida, né? Ninguém pensa em mim, ninguém pensa, ah, o chefe vai se foder, ninguém pensa, né? Aí aqui tô eu tendo que resolver um monte de coisa, uma caralhada de papelada, processo e não sei o que, e aí vocês vêm e fazem essa merda. Olha só, ai, não sei nem o que eu faço com vocês, não tenho mais ideia do que eu faço com vocês, vocês tem noção disso? Chefe, eu sei que não tá no nosso contrato isso e que isso vai contra o nosso contrato, mas o que que vai acontecer de tão ruim assim? Ih, fodeu. Não acredito que falaram isso. O que pode acontecer de tão ruim? Vocês sabem como os fãs de vocês são malucos? Pelo amor de Deus! Vão começar a criar um monte de historinha, de bafafai, de boato, vai falar que, ai, que fica com ela, que fica com a SN, e a SN é praticamente a nossa segunda chefe aqui, e é uma das imagens que representa a empresa. O que que vocês acham que pode acontecer? A gente pode levar um processo de graça, entendeu? De tipo, ah, chefe ficando com o funcionário, isso não pode acontecer, bafai, isso tá no nosso contrato, não é, senhorita SN? Ai, tentar me acalmar aqui... Vamos fazer o seguinte, vocês, meninos, vocês vão ter que levar... uma suspensão. O quê? E uma punição, vocês não vão poder falar com a SN, nem chegar perto dela, e nem serem vistos em público com ela durante, pelo menos, aí, três meses, entendido? Gente, é melhor a gente aceitar, senão vai dar mais merda ainda, tá bom? Então a gente aceita, chefe. Agora, por favor, se nos deem licença, eu preciso dar uma conversa em particular com a SN. SN, olha, eu te conheço há muitos anos, e se pó, eu ainda te considero como minha filha. Então, assim, eu sinto muito, mas eu não tenho o que fazer. Você sabe que a gente tem superiores acima da gente, e se eu não fizer nada, ferra pro meu lado, sabe? E você sabe que o que você fez foi contra o contrato. Você não pode ter nenhum tipo de envolvimento além de profissional com eles, e isso foi uma coisa além, entendeu? Pode ter sido uma amizade, pode ter sido um romance, pode ter sido qualquer coisa, mas foi um envolvimento além de profissional. E você sabe que esse é o pior das coisas que você pode violar no contrato que você tem com a empresa. Então se você fizer isso, infelizmente, a sua punição não é apenas uma punição. Você vai ser demitida, e eu não tenho como te ajudar com isso. Eu não tenho como te acobertar agora, SN. Infelizmente, você vai falar com os superiores, e você vai ter que assinar um contrato que diz que você tá demitida. Eu só quero te deixar ciente disso, de que não tem como voltar atrás, e não tem como eu te ajudar com isso, tá bom? Olha, eu vou sentir muito a sua falta de gente lidando com os problemas, as questões da empresa, mas eu não tenho como te ajudar. Tudo bem? Mas eu sei que você vai ficar bem, não é? Fica bem, tá bom, SN. Eu gosto muito de você. Mas, infelizmente, no momento não dá. O que que foi? Eu não posso ligar pra você? Olha, a nossa punição é que a gente não pode ser visto junto, a gente não pode ficar perto de você durante três meses. Mas isso não significa que eu não posso ligar pra você e nem te ver por videochamada. Ah, para. Se você ficar deslizando na minha cara, ou não me atender, eu vou ficar triste. Poxa, eu sinto a sua falta às vezes. Vai ser bom, você vai ver. Eu vou ser uma boa companhia nesses três meses.